Agora uma boa notícia para quem está na fila de transplante de órgãos ou tem alguém da família à espera. A central de procura de órgãos da região noroeste, que fica no hospital de base em Rio Preto, vai ganhar novos aliados. A partir de agora, profissionais que atuam em hospitais das micro-regiões estão capacitados a identificar os doadores. Veja só. O doador estava bem ao lado de Tatiana. O pai Silvio foi o primeiro da família a oferecer um rim para a filha. E deu tudo certo. Ele era compatível. A gente fica até emocionada de falar, porque da família parece que, como você disse, já era meu. Meu pai parece que foi plantado nele para mim, futuramente. E eu sinto aqui, vivo em mim, né? Se eu olho para ele assim, eu sinto assim, ai meu pai, meu herói, né? Eu acho que não tem palavra. Você ajudar uma vida, eu acho que não tem palavra para isso aí hoje. Porque é muito gratificante, né? Se fosse esperar na fila por um rim, a representante comercial se juntaria às mais de 30 mil pessoas que aguardam por um órgão no Brasil. Na região noroeste, existe uma central de procura de órgãos. Fica no hospital de base de Rio Preto. Ela é responsável em receber informações de possíveis doadores e encontrar uma pessoa que precise de um órgão. Esses indivíduos podem estar perto ou longe. O importante é que no fim do trabalho, uma vida seja salva. A grande dificuldade da central, responsável pela captação em 138 cidades do interior de São Paulo, era a falta de informação por parte dos profissionais de hospitais que são referência nas micro-regiões. Mas a partir de agora, quando uma pessoa tiver morte encefálica nessas instituições, a ação das equipes deverá ser mais rápida. Uma vez que tem um doador e a família consente com a doação, eles comunicam nós aqui no hospital de base. O hospital de base entra em contato com a central de transplantes em São Paulo e a central vai ver quem é o receptor. E aí o médico desse receptor, o médico transplantador, ele vem até a cidade fazer a retirada dos órgãos. De 2013 até hoje foram realizados 271 transplantes no hospital de base. O de rim ocupa o primeiro lugar. Foram 111 nesse período, seguido da córnea com 103. Mas até chegar ao fim do procedimento, o caminho é longo. Infelizmente ainda existe dúvida em relação a isso, a doação desses familiares. Na maioria das vezes eles não sabem sobre o desejo dessa pessoa em vida. Para se ter uma ideia, hoje a cada 10 que a gente entrevista, 4 deles ainda recusam. Então esse número pode parecer pouco, mas faz uma diferença para quem está esperando um órgão para poder se manter vivo. No Brasil, os transplantes de órgãos diminuíram no começo de 2014, o que preocupa quem aguarda na fila. Em comparação ao início do ano passado, os transplantes de córneas caíram 5%, de rins 9%, de fígado 12%. Os de coração tiveram um pequeno aumento de 3%. Se você quer ser doador, tem que dizer isso em vida. Então reúne os familiares e diga que quando se houver a possibilidade de doar os órgãos, que há o desejo de se doar. E assim a família vai respeitar esse desejo. Muito bom esse fato de ser doador, porque salva vidas, né? Hoje eu vivo, antigamente eu não vivia. Olha, e que você aí de casa que está assistindo, né, com atenção essa reportagem, que você deixa aí claro para a sua família que você quer ser um doador de órgãos, né? É bom expressar isso. E tomara que tenha bastante gente com essa consciência. Você pode expressar isso no RG também. Mas é bom você conversar com a sua família, né? Porque depois aí vai ter a decisão deles e tem que ser uma decisão no momento da dor, né? A única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. É a certeza nossa. E você expressar isso, porque você pode salvar uma vida, né? E para a família é importante nesse momento de dor, mas saber que a pessoa que se foi era o desejo dela de fazer essa doação de órgãos.